Olá, crianças, tudo bem? Nossa aula é de matemática e nós vamos fazer o módulo 4. Comparando a massa. No dia a dia, usamos as palavras leve e pesado para comparar a massa de objetos ou de seres vivos. Observe, olha só. O ferro, ele é pesado. A pena é leve, a maçã é leve e o sofá é pesado. Então, vamos entender mais um pouquinho. Quilograma. A unidade de medida utilizada para medir a massa dos objetos e dos seres vivos é o quilograma. Então, a unidade que nós medimos a massa, o nome dessa unidade é o quilograma. Então, vamos observar aqui. A balança é o instrumento usado para medir a massa. Então, aqui, a balança, ela mede a massa dos objetos e dos seres vivos. Está vendo? Alguns tipos de balança aqui. Essa balança está pesando a laranja, que é o quilo, né? Vamos entender mais um pouco. Observe, alimentos que compramos de acordo com a massa. O arroz, né? Porque nós compramos ele a quilograma, né? Um quilo, cinco quilos. O açúcar, o feijão, nós compramos aquilo também. A carne, o tomate. Todos esses alimentos, nós compramos aquilo, né? Então, nós medimos a massa. Vamos fazer o módulo 4. Estudando localização e caminhos, das páginas 110 até 115. E o quilograma, tá? Páginas 123 até 125. São Paulo, tá? É. Legenda Adriana Zanotto